É impossível relatar a história da música pop nos anos 80 sem se referir aos ingleses do Duran Duran. A banda que viveu entre 82 e 85, um estado de popularidade quase comparado a Beatomania. E muito disso se deve ao disco Rio, seu segundo disco lançado em 1982. Bom, eu sou o Marcos Almeida e esse é o Papeando Música. O que? Você ainda não é inscrito no nosso canal? Que isso? Se inscreva, é só clicar no botão inscrever-se aqui embaixo. Deixe seu like para fortalecer o nosso trabalho para que outras pessoas possam ver esse vídeo. Não se esqueça de deixar um comentário, solicite sua música, seu disco, banda favorita que você quer ver aqui. Vem comigo, vamos viajar até 1982 e conhecer um pouco mais das histórias a respeito desse grande clássico da música pop dos anos 80 que é o disco Rio do Duran Duran. Afinal de contas, estamos papeando música. Vem! Rio é o segundo disco da banda Duran Duran e não é sobre o Rio de Janeiro, embora o nome seja um pouco sugestivo. E muitos boatos afirmam isso, de que Rio tem a ver com Rio de Janeiro e tudo mais. Na verdade, é sobre os Estados Unidos. A música cita inclusive o Rio Grande que separa os Estados Unidos do México. Esse disco foi lançado originalmente em 82. O álbum foi relançado nos Estados Unidos em novembro de 82. O disco é o spoente máximo da estética musical Neuromantic. O disco é o top de linha do Neuromantic. Um disco único, clássico absoluto e um trabalho incrível com o produtor Colin Turston e com a banda Duran Duran. O disco já abre de cara com a faixa título, com a canção Rio. A banda, para a abertura icônica desse disco, colocou barras de metal que rolam nas cordas de um piano e dão a introdução da canção Toque Único. A linha de baixo marcante de John Taylor e o synth de Nick Rodds dão a canção Clima Alegre e Único. O clima é um tanto quanto despojado. No Show True Spin da V81 ou VH1, o Duran Duran explicou que Rio é uma metáfora para a América, ou seja, para os Estados Unidos. E a música expressa o desejo de fazer sucesso lá. Eles cantam como se Rio fosse uma garota, um jogo de palavras interessante. E essa garota, eles querem conquistar ela e tal, e falam que ela tem os olhos de cereja e o sorriso gritante. A palavra Rio evoca imagens da popular e glamourosa cidade brasileira que é o Rio de Janeiro. Mas não é sobre o Rio de Janeiro, e sim sobre os Estados Unidos. E esse jogo de palavras vai de encontro com a imagem exótica que a banda vinha cultivando. A banda chegou a ser uma das bandas que... essa questão de viagem, de demonstrar, conquistar novos lugares. Os neoromânticos tinham muito aquela pose de conquistadores. Aquela mesma pose que tinham os antigos navegadores. Pedro Álvares Cabral, Américo Vespúcio, os conquistadores europeus antigos. Então eles tinham essa mesma imagem, essa mesma ideia. E aí o Duran Duran aproveitou-se muito disso, e muito disso na sua canção Rio. Inclusive eles estão... no videoclipe eles estão num barco, e esse barco navegando e tal. E eles conquistando novas paisagens, adentrando a novos lugares. Muito interessante a estética, muito interessante a música. E deu um colorido novo à sonoridade dos anos 80. A belíssima Rio. O primeiro single desse disco foi o single My Own Way. Que foi lançado pra poder manter a banda na mente dos fãs, enquanto o disco não saía por inteiro. E mais do que isso, essa canção acabou chegando ao 14º lugar nos Estados Unidos. Ficou no top 20 da Irlanda e no top 10 da Austrália. E superou as paradas de Portugal. A própria banda nunca gostou muito da canção. Em uma entrevista de 2008 pro jornal Herald, John Taylor disse que a canção não era uma das suas favoritas. Eu gosto da canção My Own Way, eu acho que ela tem um clima muito bom e muito alegre mesmo. Principalmente as viradas de bateria são muito interessantes. O disco Rio, ele é um disco muito calcado no instrumental. Ele tem um instrumental muito rico e muito vivo. As linhas de baixo de John Taylor casam lindamente com a voz de Simon Le Bon na canção Lonely In Your Nightmare. A propósito, pra fãs de baixo esse disco é obrigatório. Se você toca baixo, as linhas de baixo são um destaque a mais nesse disco. E nessa música Lonely In Your Nightmare, cenas do videoclipe dessa música foram usadas no videoclipe da canção icônica desse disco que é a belíssima Save a Prayer. Especificamente é uma cena onde Simon Le Bon e uma garota aparecem dançando. Aparece tanto no videoclipe de Lonely In Your Nightmare, quanto no videoclipe de Save a Prayer. Um outro grande destaque do disco Rio fica por conta da canção Hungry Like The Wolf. Foi um grande sucesso da banda nos Estados Unidos. Detalhe, o Duran Duran causou um furor tão grande nos Estados Unidos que na época da chegada da MTV a MTV ainda era via cabo. Então acontecia um fenômeno um tanto quanto interessante que foi relatado no episódio Classic Albums do Rio do Duran Duran. No documentário Classic Albums, a banda, às vezes você pegava a mesma rua, a mesma rua. De um lado você tinha pessoas, moradores de casas que tinham MTV e conheciam a banda Duran Duran. Do outro lado pessoas que não tinham TV a cabo e não sabiam nem de quem se falava. Então esse fenômeno interessante foi muito bem observado. A banda entrou com força nos Estados Unidos. Esse disco Rio, ele teve que ser retrabalhado e entrar como disco dançante, ser promovido como disco de música dançante. Pra poder atrair os fãs e deu certa estratégia nos Estados Unidos. A Capitol Records, que a gravadora estava disposta, aposta na banda. E isso acabou culminando um sucesso muito grande. O vídeo de Hungry Like The Wolf foi gravado no Sri Lanka. Eles também gravaram lá os clipes de Lonely, In Your Nightmare e Save the Prayer. De acordo com a entrevista da banda Revista Bender, as letras do vocalista Simon Le Bon foram inspiradas no conto de fada Chapeuzinho Vermelho. Que apresenta o Lobo Mal. E o primeiro Grammy de melhor vídeo curto dado na cerimônia de 84 foi dado ao Duran Duran. Como um prêmio conjunto por Hungry Like The Wolf, junto com outro videoclipe, que é o clipe de Girls on Film. O vídeo de Hungry Like The Wolf foi vagamente baseado no filme Apocalipse Now. Com o resto da banda procurando por Simon Le Bon em um local exótico. Filmado na cidade de Gale, como eu falei, no Sri Lanka. A canção Hold Back The Rain, de acordo com a entrevista a V81 ou a VH1, o vocalista Simon Le Bon ficou preocupado com o fato de John Taylor estar ficando fora de casa muito tarde. E tomando algumas substâncias ilícitas, bebendo muito, indo pra casa com o tipo errado de pessoa. Como qualquer bom compositor faz, Simon pegou suas emoções, colocou caneta no papel e escreveu uma música em março de 82 que seria gravada como Hold Back The Rain. Depois de escrever essa canção, Simon deslizou a música por baixo da porta de John e afirmou que até 93 John nunca havia mencionado o incidente pra ele. Ou que ele sabia que Simon escreveu a música sobre ele. A música apareceu no disco Real, mais incluída como Lado B de Save A Prayer. E levaria muitos anos antes que John ouvisse o apelo naquela busca e recebesse ajuda para os problemas com substâncias ilícitas. Mas agora, graças aos céus, ele está limpo. A canção New Religion, de acordo com o fandom wiki do Duran Duran, ela é descrita nas notas Liner do Rio como um diálogo entre o ego e o alter ego, que se reflete no refrão onde duas vozes conflitantes cantam uma em cima da outra. E enquanto trabalhava pra Paul e Michael Barrow, que eram responsáveis pela boate Birmingham, conhecida como Run Runner, uma das graçonetes do clube sugeriu que o seu ex-namorado pudesse ser um bom cantor pra banda, né? A banda Duran Duran. Na época, ela tinha saído um vocalista e tal, ele estava em busca de um vocalista. Em pouco tempo, Simon Lebon fez um teste pra entrar na banda, e quando ele veio, trouxe consigo uma coleção de poemas e letras, incluindo The Chauffeur. As letras foram escritas por Simon Lebon como poesia, vários anos antes mesmo dele ter pensado em traçar esse projeto que seria o disco Rio. O livro lírico de Lebon data de 1977, mas essa canção foi escrita em 78, durante um estado de verão de três meses em um kibbutz em Israel. Nesse local, ele também escreveu Sound of Thunder, Night Boat e Careless Memories. Uma das canções mais amadas e festejadas desse disco é a canção Save a Prayer. O vocalista Simon Lebon escreveu as palavras dessa música durante a turnê. Elas giram em torno de um encontro casual entre duas pessoas que se transformam em um encontro sexual único. Lebon escreveu a letra como realista, ele descreveu a letra como realista e não romântica. O vídeo também foi filmado pelo diretor australiano Russell Bukali no Sri Lanka. O visual ganhou bastante destaque na MTV com suas fotos de antiga fortaleza de pedra de Sidiria, as ruínas de um templo budista em Polonaruas, bem como a costa sul da ilha. E tivemos um problema nesse vídeo, já que uma cena do vídeo de Save a Prayer, que envolveu Andy Taylor tocando uma guitarra aérea, enquanto ele estava empolerado em um galho de árvore. Transformou-se em um pesadelo quando Taylor se desequilibrou da árvore e caiu na poça d'água. Sem saber, ele acabou caindo em uma água que era ousada. Essa poça d'água, ela tinha urina de elefante. E ele acabou ingerindo água contaminada. A equipe médica, ele precisou, alguns dias depois, quando ele já estava em turnê, ele passou mal, teve febre e tal, precisou ser hospitalizado e foi diagnosticado com o vírus tropical inespecífico que foi adquirido da água suja da lagoa. Mas graças a Deus, ele está bem e está aí de boa. E a turnê foi um sucesso, assim como todo o disco. Will evoca uma atmosfera sonhadora, uma atmosfera de conquista, uma atmosfera de viagem, de novidade. A banda praticamente vendeu um novo estilo de vida, baseado na diversão. E esse disco, ele aliando boas linhas de baixo de John, uma bateria que segurava muito bem a onda, vocais diretos e precisos de Simon Lebon, os solos inconfundíveis de Andy Taylor, teclados marcantes de Nick Vodis. Tudo isso com a produção meio tropicalizada, bem polida, de Colin Thurston, acabou se tornando uma peça preciosa da música, evocando imagens de viagem, descoberta, conquista, paixão, fazendo com que a banda vendesse um novo estilo de vida, como eu já falei, um colorido novo à música. E a soma de tudo isso faz com que esse disco, 20, 30, 40 anos depois, seja uma obra única. Como eu falei, é o top, o expoente máximo do Neoromântico, o clássico digno de estar no topo das melhores listas, e tem um lugar cativo no coração de todos os fãs da banda. Você conhecia essas histórias sobre o Rio? Deixa aqui embaixo mais alguma história que talvez eu não conheça. Eu vou ficar muito feliz de você deixar alguma história aqui embaixo a respeito do Duran Duran. Se inscreva, deixe like, deixe comentário, deixe seu curtir se você gostou desse vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, e até a próxima com muito Rio e com muito Duran Duran na veia. É isso aí, valeu!